Em todo o mundo, centenas de eventos chamam a atenção para a prevenção da poluição e soluções para um oceano saudável. O chefe da Unidade de Oceanos do Instituto de Investigação Atmosférica e Ambiente, Rui Ponte, disse à ONU News que este é um dos maiores desafios enfrentados pelos oceanos. É um problema que já se arrasta há muito tempo, mas que é preciso haver a consciencialização das pessoas para ele, quanto mais melhor. É um problema que vai durar algum tempo a resolver, mas é importantíssimo que esteja na linha da frente. Tudo isso tem uma importância na vida animal que depois se vai refletir na nossa vida também, porque nós acabamos por ingerir plásticos que são ingeridos pelos peixes que nós comemos. Rui Ponte explica que os oceanos enfrentam outros problemas, como aquecimento das águas e acidificação. O secretário-geral da ONU também publicou uma mensagem sobre o dia. António Guterres afirmou que a capacidade de os oceanos fornecerem serviços essenciais está a ser ameaçada pelas mudanças climáticas, poluição e uso não sustentável. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.